Este aqui é o Dusty, isso aí. Não é bom pra ele ficar assim deitado. Ele tem artrite. Pra um cavalo de 30 anos, corresponde a 95 anos pra um ser humano. Aqui choveu bastante e por isso a grama está bem verdinha. Eu vou soltar ele antes de sair. Eu quero que ele entenda que foi ideia minha tirar ele da baia pra comer. Assim como as pessoas, os cavalos precisam de um líder. Meu nome é James Brown, eu sou da Polícia Ambiental do Texas. Eu trabalho no condado de Callahan, pertinho de Eppelin. A minha vida toda, eu só quis ser duas coisas e... Uma era ser cowboy, que eu fui durante um tempo. E a outra era ser policial. Um sonho que eu tô vivendo agora. O condado de Callahan tem um pouco menos de 2.600 quilômetros quadrados. Tem muita agricultura e pecuária. E as pessoas que vivem aqui são gente boa do campo. A melhor parte do trabalho são as pessoas. Já a parte tecnológica tem sido mais complicada. É tipo, eu sou o cowboy das antigas no mundo moderno. Eu tô vendo uns pescadores aqui nesse pontão e... Eu vou checar pra ver se eles estão dentro da lei. Senhores! Como estão indo hoje? Bem, como vai? Bem. Os peixes estão mordendo? Não muito. É, duas carpas. Ah, tá bom. Posso ver? Tá na caminhonete. Quer ver? Na caminhonete? Tá, mas deixa eu... Eu vou verificar as licenças primeiro e aí você me mostra os peixes, tá bom? Certo. A minha licença tá na caminhonete, mas... Ó, então vamos. O senhor me mostra os peixes e... Sim, senhor. Licença para pescar. Tá bom. A minha arma tá na... Na caminhonete? Tudo bem, tá? Pra mim tá bom. A gente não vai precisar, né? Não. Ah, os meus peixes estão aqui atrás. Tá. Eu só quero dar uma olhada. Hoje é a minha segunda vez que eu venho pescar. Eu não sou um bom pescador, mas tô tentando. E nesse outro cooler aqui tem mais alguma coisa? O outro o quê? Aquela caixa ali, o que tem lá dentro? É... É um... Eu posso ver? Sim, senhor. Tá, valeu. Muito obrigado, viu? Você é de Ablin? Sou. Quando eu vim para a América, eu vim direto pra Ablin. E você veio de onde? Vim do Iraque. Iraque? É. Ah, tá bom. É. É, eu ajudava o exército americano, eu e meu irmão. E o governo trouxe a gente aqui pra salvar nossas vidas. Porque nós não podíamos ficar lá. A milícia iraniana iria nos matar. Aham, eu agradeço a sua ajuda. Obrigado. Fizeram um bem. Eu posso perguntar uma coisa? Eu comprei essa licença. Se minha mulher quiser vir pescar comigo, ela pode? Ou ela tem que comprar uma... Se ela não puser um anzol na água, ela não precisa de licença pra pescar, tá bom? Ok. Eu tenho aqui o manual com todas as regras e regulamentos. Se o senhor quiser, eu posso mudar. Sim, por favor. Quero? É, eu quero sim. Tá bom, vem comigo que eu te dou um. Só pro senhor não se enganar, tá? Aqui tem os peixes pro senhor saber o que está pescando. Por exemplo, o senhor disse que tinha carpas, né? Então, não são carpas. Ah, é? É, mas está tudo certo. Você está dentro da lei. É só por isso que eu quis te dar o manual. Tá, mas como chama o peixe que eu estou pescando? Este é... Obalo branco? Eu ficava falando carpa, carpa. Não é carpa. Tudo bem, não tem problema. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Se cuide, hein? Tem um sujeito aqui vendendo isca e eu vou checar se ele tem licença pra vender isca. É, vamos ver que tipo de situação nós temos aqui. Se a pessoa não tem licença pra vender isca, não tem como provar a origem desta isca. Se tiver doença, vai matar os peixes do lar. Tudo bem? Tudo e você? Oi, como vai? Meu nome é James. Tenho uma pergunta. Algumas pessoas me disseram que o senhor está vendendo iscas. Eu não vendo iscas. Então, por que me disseram que o senhor vende? Então, por que me disseram que o senhor vende isca? Eu compro isca e ele mora em Luboc. Ele me dá o dinheiro antes e eu retiro a isca com o vendedor. Pra ele. O senhor vende isca? Não, eu só comprei pra ele porque ele me deu o dinheiro. Eu não tô vendendo. É por isso que ele tá aqui? É. Pra pegar isca com você? E quanta isca o senhor tem aí dentro? Eu só tenho dois quilos naquele tanque. E o que tem lá dentro? Só barrigudinho. Tá. Aquilo é um recibo de onde o senhor comprou? É, sim, senhor. Deixa eu ver. Me faz um favor, não sai daqui que eu quero falar com o seu amigo, tá bom? Obrigado. Ei, parceiro. Ele me disse que você dá dinheiro pra ele comprar barrigudinho. Eu dei dinheiro pra ele ir buscar barrigudinho. Um quilo e meio, eu acho. Um e meio? Sim, senhor. Só por curiosidade, quanto dinheiro você deu pra ele? Eu dei 60 dólares. 60 dólares pra trazer um quilo e meio. Tá, então ele pagou menos que isso pelos barrigudinhos. Mas você fala, e daí? E daí? Se não, eu tenho que entrar em Tuscola ou ir até Eblen. Mas ele precisa ter uma licença pra fazer isso. Eu vou te perguntar mais uma coisa. Eu vi vocês lá dentro bebendo, não é? Sim, senhor. Ok. E dá pra ver nos seus olhos, mesmo estando de óculos escuros, dá pra perceber que os seus olhos estão bem vidrados. Então, tendo bebido, vocês vão entrar nesse veículo e sair dirigindo daqui? Ah, mas... Meu sobrinho que vai dirigir... E ele tem carteira de habilitação válida? Sim, ele tem autorização porque está prendendo. Além disso, eu entendo que esta via é privada. Olha, esta via é pública, né? A via não é pública. Não foi aberta ao uso público nem pelo município, nem por ninguém. Eu sugiro que você fique sóbrio antes de sair. Tudo bem? É razoável? Certo. Estamos combinados. Sim, senhor. Tá, obrigado. Bom, é o seguinte, pra poder vender isca aqui... Eu tenho que ter licença e tal, eu sei, eu sei. Deixa eu falar. Quanto ele lhe deu pra comprar um quilo e meio, como ele disse? Pagou 30 dólares. O valor que ele falou é maior. Se você compra isca e vende pra alguém... É, eu tô entendendo. Bom, pode ser que você entenda se deixar eu falar, mas você não tá me deixando falar. É, eu tô entendendo. Bom, pode ser que você entenda se deixar eu falar, mas você não tá me deixando. Você disse que comprou um quilo e meio por 30 dólares. Sim, correto. Ele te deu 60, pelo que ele disse. Você lucrou na transação, o que o caracteriza como comerciante de isca. Você entendeu? Tá. Está tentando burlar o sistema. Não quer comprar a licença que precisa ter. E eu estou avisando que pra fazer o que você faz, precisa comprar a licença. Entendi tudo, ok. Ok, dessa vez eu vou lhe dar uma advertência. Obrigado, obrigado. Eu vou comprar a licença quando for à cidade. Tá bem, ok, de acordo. Minha intenção aqui é corrigir e mostrar a ele que ele não se safou dessa. Se ele não resolver, quando eu voltar, vou dar uma intimação classe C pra ele. Bom, dessa vez é advertência porque você me disse que vai regularizar a situação. Ok, eu dei minha palavra. Eu tô confiando e quando eu voltar, eu vou ter que ver a sua licença. Claro, pode deixar. Assina aqui no X. Ótimo. Além disso, eu vi que vocês estão bebendo lá dentro. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você avisa ele que precisa ficar sóbrio antes de pegar na direção, tá? Tá bom. Certo. Eu vou voltar pra verificar. Obrigado.